A diferentes lares e hoje eu tenho a honra de trazer aqui para essa entrevista de hoje a minha querida Ana Macieira, a intérprete do universo desde Portugal. Ana minha querida, gratidão por você ter tirado esse tempo, eu sei que teu tempo é precioso, você está sempre muito ocupada com os atendimentos, com os cursos, mas você carinhosamente tirou esse tempinho para estar aqui conversando com a grande família virtual Plenitudo, portanto seja muito bem-vinda minha querida e nos conta como está Portugal hoje. Boa tarde, boa tarde Ivoninha, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. Agradeço muito o facto também de me teres convidado para estar aqui presente e poder falar sobre o tema que eu mais adoro, que é a astrologia, não sou completamente apaixonada pela astrologia e dizer-te que aqui em Portugal hoje está assim um bocadinho chuvoso, mas nada que desanime a nossa conversa, não é? É sempre tudo muito positivo. Com certeza Ana, olha que aqui também está bem chuvoso hoje, aliás sábado choveu, ontem choveu e hoje choveu. Eu não sei em Portugal, mas aqui nos Estados Unidos abril sempre chove muito porque é primavera, né? Então precisa de toda essa água mesmo para que as plantas venham aí com toda essa beleza, trazer beleza para a nossa vida, para o nosso dia a dia que a gente está precisando, né Ana? É, exatamente. E nós temos um ditado aqui em Portugal que diz, em abril águas mil. Ah! Isso é que chove muito. Muito, muito bom esse ditado. Olha só, a minha querida Neuza já está aqui, boa tarde minha linda, seja muito bem-vinda, diga por favor se quer dizer de onde você é. E a Dora, minha linda Dora, olá, boa tarde suas lindas. Olha Ana, já começamos aqui recebendo elogios. Linda você também minha querida, a Dora é da grande família virtual Clenitudo e ela está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. Pois para começar, a Ana, gente, a Ana Macieira, intérprete do universo, ela tem o canal dela no YouTube e também está no Instagram, onde ela sempre deixa aí vídeos muito importantes com muito boas informações, assim que vocês poderão estar seguindo ela também no canal dela, no YouTube também, no Instagram e depois ela vai deixar aqui as informações para nós. Também a Cleide está chegando por aqui. Bom dia, bom dia minha querida, seja muito bem-vinda. Aqui para mim ainda é bom dia, quer dizer, é meio-dia agora. Portugal já é boa tarde, né Ana? Porque aí são as 5 da tarde, é isso? 5 da tarde, é verdade. Então nós temos 5 horas de diferença com o Brasil e 4, não, 5 horas de diferença comigo aqui em Estados Unidos e 4 horas com o Brasil, sim? 3, acho que são 3, não me engano. Ah, 3? Ah, é capaz de ter 4 porque agora mudou a hora aqui em Portugal e portanto fica 4, é verdade. Ah, sim, olha só, a Dora está dizendo que ela já é a tua seguidora, viu? Também a Zildinha do Tarô está chegando por aqui, cheguei, chegando. Uhul, isso mesmo. A Cleide é de João Pessoa, Paraíba. Pois muito bem, minha querida, sejam muito bem-vindas e preparem suas perguntas porque a Ana vai estar nos dando dicas depois. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho das características de cada signo. Portanto, fique atenta aí porque ela vai falar do seu signo também e ainda dá tempo de você estar compartilhando. Tá vendo aqui embaixo? Está escrito ali compartilhar, pois clica e compartilha para aquela pessoa que também adora falar sobre astrologia, que também adora saber sobre horóscopos e tudo mais. Dá tempo, vai lá e compartilha. Também a Edna daqui a pouco está chegando porque a Edna ela coloca nos Facebooks e também nos grupos do WhatsApp o link aqui da live. Pois muito bem. Ana querida, astrologia, eu posso definir assim como astrologia é para compreender a vida ou nos ajuda a compreender a vida? Sim, claro, completamente. Porque a astrologia tem a ver com a posição dos astros, não é? Portanto, a astrologia é a sabedoria dos astros, não é? E se nós compreendermos que os astros têm determinadas vibrações que nos influenciam, se nós entendermos como é que funcionam essas vibrações, nós conseguimos entender melhor a influência que eles fazem em nós e, portanto, conseguimos entender melhor a nossa própria maneira de agir, não é? Porque isto não é mágica, isto é tudo física, não é? É uma questão de vibração que afeta, afeta, neste caso, são os nossos chakras, são os centros energéticos que nós temos, estão afetados por estas energias dos astros à nossa volta e, de alguma forma, transmitem-se para o nosso corpo. Portanto, acaba por ser um bocado a questão dos hormônios, não é? Portanto, acaba por transmitir para o nosso corpo e nós acabamos por ter determinadas reações, características de personalidade, mesmo até fisicamente. O facto de termos o cabelo desta maneira, os olhos daquela maneira, o nariz, não sei o quê, também tem a ver com a influência dos astros que estão à nossa volta. Por isso, sim, se nós compreendemos os astros, compreendemos melhor a nossa vida. Sim, ajuda-nos imenso. E se falo de experiência própria, ajuda-nos imenso a conhecermos a nós e a conhecermos os outros também. É muito importante essa questão. Por exemplo, eu gosto de contar curiosidades porque eu acho que é mais fácil a gente entender quando... A gente gosta, a gente gosta, não é? Eu sou balança, Libra, como se diz no Brasil, não é? E os librianos são muito seletos, gostam da calma, da tranquilidade, não gostam muito da confusão e tal. Mas normalmente nós atraímos para nós pessoas que são muito mais ativas, muito mais carneiro-áreas, não é? Porque é dessa energia que nós precisamos para nos mexer, senão também ficávamos assim muito passivos, não é? Assim como o contrário, também é verdade. Os areários também nos atraem a nós porque nós também tivemos que trazer um bocadinho de calma para a vida deles. Então aquilo também é tudo uma excitação, não é? E por exemplo, eu lembro-me quando casei, quando era mais novinho, não é? E casei, o meu companheiro era muito agitado, muito tempestuoso e eu achava que uma comunicação para mim ia fazer-me muito da espécie. E eu disse, mas porquê estás a falar assim comigo? Eu não te fiz mal nenhum, porquê estás a ficar assim tão exercitado? E quando aprendi astrologia, percebi tipo, ah, pois, é carneiro. Já percebi. Já percebi, ok? Eu já sei porquê que ela é assim, ele não faz por mal, é a maneira dele ser, é a maneira das pessoas serem. Então é muito bom para nós conseguirmos não só compreendermos a nós, mas também compreendermos as pessoas à nossa volta. Porque ajuda-nos a perceber o porquê das características que eles têm, o porquê de comportamentos que eles têm. E mais interessante, ajuda-nos a perceber que nós não somos todos iguais e a respeitar as diferenças dos outros, não é? Porque normalmente a gente tem a tendência a pensar, ah, não é como eu, não gosto, não é? Não pensa como eu, não gosto, não é do meu clube de futebol, não gosto, não é da minha equipa política, não gosto, não é? Então estamos sempre a criar guerras por causa disso. E a astrologia ajuda-nos a ver também a perspectiva da outra pessoa. E como eu costumo sempre dizer, em vez de a gente ficar revoltado com a outra pessoa, podemos trazer aquela aprendizagem que ela nos está a tentar dar. Então eu tenho o meu ponto de vista, conheço o ponto de vista do outro, trago alguma coisa desse ponto de vista para mim e torno-me mais rica, não é? Consigo crescer e evoluir, não é que é para isso que nós aqui estamos, para evoluir. Isso é que é o que está a entender. Sim, com certeza. Ana, quando você fala Carneiro, só para esclarecer aqui para o público, né? Que está agora e que vai assistir depois, você se refere a? Ares. Ares, ah, ok. Carneiro, Ares. Então, a Dora é Ares, né? Aqui, ó, ela já confirmando, bem Ares mesmo. Porque a Dora, ela faz toda a diferença aqui na Grande Família Virtual Plenitude. Ela, outro dia, colocou um vídeo cantando no trânsito. Enquanto ela dirigia, ela cantava. E assim, a Dora, ela tem... Dora, posso falar a tua idade, Dora? Posso? Eu acho que posso, porque ela fala abertamente. Ana, ela tem... Ela fez 70 anos agora que a gente comemorou com ela. O dia inteiro, a Grande Família Virtual Plenitude celebrando com ela, os 70 anos. Mas ela parece que tem 40 com uma energia de 20. Essa é a Dora. E ela é a Ariana. Faz todo sentido, realmente. Todo sentido, todo sentido. Porque os arianos são assim, cheios de vontade, fazer coisas com muita energia. Mas lá está, sabes que é uma coisa que eu acho que é muito interessante, é nós percebermos o porquê da nossa existência. Ou seja, como eu dizia, nós estamos aqui para evoluir. Então, uma pessoa que nasce com toda esta energia, ela declara que ela faz muito bem em utilizar essa energia, por isso é que ela existe e nós precisamos dela. Mas se ela morrer da mesma maneira como nasceu, ela não aprendeu nada. Então, aprender a acelerar mais não é possível. Mas aprender a desacelerar, isso sim, já é uma aprendizagem. Então, os arianos têm essa necessidade. Aprender a desacelerar, a ter mais calma. Porque isso vai ajudá-los a conseguir também fazer mais. Olha, eu costumo explicar assim. Se nós tivermos um ariano que tenha uma mercearia, também se utiliza o termo mercearia no Brasil, certo? Sim, como um pequeno supermercado. Sim, um pequeno supermercado, exatamente. Uma coisa pequenina, não é? O ariano, ele consegue fazer tudo. Ele acorda às 5 da manhã, vai ao mercado, compra as coisas, vem à loja, repõe, abre a caixa, abre a loja, faz o caixa, atende as pessoas, faz a reposição, limpa tudo, fecha tudo e faz tudo. Maravilhoso. Mas se ele quiser ter um supermercado, uma coisa maior, ele não vai poder fazer tudo. Ele vai ter que o delegar. Então, para isso, ele tem que ter paciência, porque as pessoas que ele vai contratar para fazer os papéis que ele fazia, não conseguem fazer tão bem quanto ele faz, porque senão não estavam numa posição de funcionário, estavam na posição de patrão como ele está, não é? Então, ele tem que aprender a ter a paciência para dar aos outros para fazer, para conseguir fazer mais ainda, ou seja, para ter um supermercado ou uma cadeia de supermercados, não é? Para ele crescer, para ele ter mais, ele tem que aprender a dominar esta energia. E aí ele cumpre aquilo que ele disse que ele vinha aqui fazer, que é evoluir. Assim como, ao contrário, o libriano tem que aprender... Maris, isso é ao contrário, o libriano. Isso, exatamente, são as oposições. A libra tem que aprender a mexer-se mais, porque o que é que ela tem? A libra tem uma grande capacidade de escutar, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Então, se eu tenho calma, eu posso ouvir os outros, eu posso entender melhor com os outros. Então, se eu me entendo melhor com os outros, eu consigo criar ali uma relação, um relacionamento. Por isso é que se diz que os librianos gostam muito de relacionamentos, não é? São muito ligados para os mambodicos e assim. Então, se o balança não aprender nada ao longo da vida dele, ele vai nascer e morrer paradinho, ok? Se ele realmente perceber que a forma que tem de trazer mais energia para a sua vida é aprender o oposto a ele, ou seja, em vez de ser tão passivo, começa a ser mais ativo, mais assertivo, mais independente, mais a mexer-se, mais a fazer coisas, a concretizar, ok? E isso é que vai ser muito bom para ele, porque realmente aprimorar o seu ser é aquilo que ele faz, é treinar-se melhor aquilo que é, ok? E isto é válido com todos os outros signos. Nós depois podemos falar aqui, mas a ideia é perceber assim, que na prática todos os signos têm qualquer coisa a aprender. Eles nascem com um dom, mas por esse dom ser aprimorado, eles têm que se esforçar um bocadinho, vão vivendo experiências na sua vida, que vão fazendo aprender algo diferente, algo que normalmente é o oposto daquilo que eles são, ok? Se são acelerados, têm que aprender a parar. Se são parados, têm que aprender a acelerar. Então há sempre aqui um contraponto que é importante. E nós vemos isso no mapa astral. Nós temos sempre, imagina, temos um carneiro de um lado, o balanço do outro. Neste caso, o ar de um lado, o libra do outro. Touro de um lado, escorpião do outro. Gêmeos de um lado, sagitário do outro. Há sempre assim um 12 signos 6 opostos a 6 e todos têm a aprender, claro, uns com os outros todos têm a aprender, mas principalmente com quem tem a energia oposta, que é o que nos vai fazer crescer. A Cleide está perguntando sobre o sagitário. Já vamos chegar lá, Cleide, já vamos. Ana, eu só queria comentar com você que a minha neta, ela nasceu dia 1º de abril, portanto, é uma ariana, né? E ela já nasceu marcando território, eu costumo dizer assim, porque ela é muito forte, muito determinada, ela só faz o que ela quer, na hora que ela quer e como ela quer. E aí, como eu estava lá no mês de fevereiro, eu passei quase todo lá na Califórnia com a minha filha, porque a minha filha teve outro bebê. Então, teve um dia, eu disse assim, Adriana, deixa a vovó arrumar o teu cabelo, porque ela não deixa ninguém tocar o cabelo dela, ela não gosta que arrume o cabelo dela, fica sempre assim. E as pessoas perguntam, mas por que não arrumou o cabelo? Não, ela não deixa. E aquele dia, eu tive a prova, porque ela olhou para mim, bem séria, e disse assim, No, never, ever, ever. Quer dizer, em inglês, não, nunca, 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 dizendo que nunca deixaria arrumar o cabelo dela. Então, assim, aquilo foi tão engraçado para mim, Ana, muito, muito engraçado. E como que caiu a ficha assim, gente, essa é uma verdadeira Ariana mesmo. Dora, e aí, tem, é exatamente aí como nossa querida Dora, né, Dora? Então, ela está dizendo, a Dora está dizendo, já nasceu mandando sua netinha. Exatamente. Já, porque não tinha dois aninhos ainda, e já falando desse jeito. Então, realmente, o Ariana, eu aprendi a característica forte assim, através da Dora, e também através da minha netinha agora, né? Ana, mas antes da gente entrar aí, a falar um pouco de todos os signos, a Ana Domingos, ela é de Portugal, ela está dizendo aqui, olá, aqui de Portugal. Pois beijinhos para você, Ana Domingos. E nos está mandando beijinho também. Gente, daqui a um dia, eu vou estar falando como portuguesa, viu? Me aguardem. Vou estar com o teu sotaque, Ana. O que eu queria te perguntar é, porque eu vejo assim, essa tua paixão que você tem, essa facilidade que você tem em falar de astrologia, e também a forma como você ensina. Porque, gente, eu amo astrologia, sempre quis aprender, já fiz cursos lá atrás, mas não entrou na minha cabeça, porque eu vejo a astrologia assim, né? Um pouquinho complicado. E quando eu conheci a Ana, o ano passado, eu disse, eu vou aprender astrologia com ela. Aí, eu comecei a fazer o curso, mas vocês sabem, Boninha, louquinha como é. Aí, a Ana disse assim, Boninha, está começando uma turma agora, entra com a gente. E aí, eu me autodesafiei a entrar e aceitei de novo. E assim, sábado e domingo, como alguns de vocês sabem, eu dei mal jeito nas costas aí, né? Brincando exageradamente com os netos. E aí, eu fiquei de molho e aproveitei e coloquei todas as aulas em dia. E aqui antes, eu falei, Ana, já me entendi muito mais como eu sou. E a Ana, gente, ela tem uma facilidade em passar esse conhecimento que é algo incrível. Como eu disse, eu já fiz outros cursos, mas não entrou. Com as primeiras aulas que eu enfoquei, que eu fiquei ali, eu auto me descrevi, me aceitei melhor e vou conseguir soltar mais. Viu, Ana? Vou conseguir assim. Tá bem. Eu já sou de soltar, mas isso me fez entender. Então, devido a essa experiência pessoal que eu estou tendo, aliás, gente, quem tiver vontade de se tornar astróloga e tudo mais, ainda dá tempo, né, Ana? Nessa turma de estar entrando, caso alguém queira se inscrever ou já não? Então, assim, já vai um bocado em cima da hora. Nós já vamos na segunda aula, não é? Como se virem que têm tempo e que têm possibilidade de poder ver os vídeos para trás. Pronto, ainda bom tempo. A terceira aula é agora na próxima quinta-feira. E fazemos maravilha.